E aí, vocês estão curiosos pra saber como é de fato o gameplay em Dawn of Ragnarok? Eu vi! Eu não joguei, mas eu vi o gameplay e hoje você também vai ver em primeira mão aqui no canal o gameplay de Dawn of Ragnarok. Eu participei de uma sessão graças a convite da Ubisoft e trago nesse vídeo muita coisa nova e eu tenho certeza que você vai gostar. Fica até o final desse vídeo pra não perder nada. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo joia e hoje eu tô muito feliz por poder estar mostrando pra vocês em primeira mão o gameplay de Dawn of Ragnarok, a nova expansão, stand-alone, spin-off, enfim. de Assassin's Creed Valhalla que está pra chegar no próximo dia 10 de março, vai estar disponível pra todo mundo, né? É uma versão separada do game base. Vocês já viram, a gente já fez vídeo sobre isso e tal. E graças a Ubisoft Brasil, um convite muito especial, eu pude ver uma sessão onde os desenvolvedores mostraram o jogo, mostraram algumas mecânicas e eu quero que você saiba tudo também a partir de hoje, tá? Peço pra vocês que já deixem o like aqui pra ajudar muito o trabalho que eu faço aqui no canal. E se ainda não é um inscrito, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, veja os vídeos, participe das lives que acontecem todos os dias, duas vezes por dia, tá? 9 da manhã e 9 da noite. Se você gostar, fica o convite. Cara, vem! Faça parte dessa família também. Galera, bem-vindos ao mundo de Dawn of Ragnarok, a expansão mais ambiciosa, não só de Valhalla, como da franquia num todo. Nunca houve, até então, né? Uma DLC, digamos assim, com o mesmo escopo, né? Aqui, Envor precisa encarar um novo desafio, agora na pele de Odin. Salvar seu filho Baldur, que foi raptado, né? Foi levado como prisioneiro de Sutur. Veremos invasores de gelo, invasores de fogo, novos aliados e tudo isso vai acontecer em Svartalfheim, O Reino dos Anões. Essa versão que vocês estão vendo, como descrito ali, né? Em Marca da Água, ainda não é a final. O jogo, ele tá em desenvolvimento, mas já é possível a gente ter aí um deleite, né? Do que esperar. Definitivamente, nessa DLC, você vai ter a sensação de não estar no mapa da Inglaterra. Aqui, muita coisa é diferente, porque como eu falei, né? É outro reino separado do nosso. Isso, montanhas de ouro, magma em algumas regiões, raízes da Yggdrasil vistas de longe, enfim, diferente, né? De cara, nessa captura, você tá vendo uma nova montaria que teremos acesso. Já foi mostrada em imagens oficiais divulgadas pela Ubisoft, mas agora nós vemos em movimento o javali lindão, tá ligado? Olha só. Próximo às cavernas, que servem aí como abrigo pros anões, encontraremos pistas das suas localizações, como esses barrios com setas douradas. Nada sutis, né? Os anões. Só precisamos seguir quando encontrarmos algum deles pelo mapa e vamos chegar no abrigo deles. Essa caverna é bem diferente das quais a gente tá acostumado ver no jogo base, tendo agora cristais preciosos por todos os lados. Depois de uma caminhadinha, aqui estão os anões em seu abrigo. Pelo que eu pude entender, são lugares em que a gente vai ter acesso a várias interações, como é hoje no próprio assentamento do clã do Corvo. Eu digo isso porque de cara dá pra gente ver placas, né? Em cima de algumas construções específicas indicando alguma coisa. Sem contar que nessa captura, nós vemos até uma artesã de nome Elga, que possui uma opção chamada Upgrade the Huger Rip. Que aqui no Brasil, provavelmente vai ser o bracelete de Odin, entendeu? Esse Huger Rip aí. O que seria isso? Vocês se lembram que algum tempo atrás a Ubisoft divulgou algumas imagens oficiais do jogo, e uma delas era essa imagem que vocês estão vendo aqui, onde Eivor tá recebendo um artefato de um anão, né? Esse artefato seria o bracelete de Odin, que tem diversas novas habilidades e funções, sendo a função mais básica, né? A função padrão dele, sugar poder, sugar energia vital de certos NPCs ou criaturas que a gente vai encontrar dentro do mapa. Inclusive, a gente vê isso claramente naquele trailer cinemático que foi mostrado recentemente. E Eivor fazendo isso com um U-Toon, e depois ele fazendo a mesma coisa, né? Sugando a energia de um músculo. Esse poder, essa energia, né? Essa essência que é sugado desses NPCs, dessas criaturas, tem um nome, tá? Se chama Huger. E mais tarde eu vou explicar, a gente vai falar sobre isso, tá? Bom, nessa artesã, a Helga, né? Em específico, nós vemos pela primeira vez a tela de upgrade do bracelete, onde claramente notamos cinco tipos diferentes de habilidades únicas vindo desse dispositivo. Acima, nós temos a habilidade de nos transformar, né? Em corvo, como nós vimos no trailer cinemático, e no canto superior esquerdo, a habilidade de andarmos sob o magma. Os demais espaços sem habilidades ainda é uma incógnita, mas eu tô bem curioso, tá? Até tem mais um que eu vou mostrar um pouco mais à frente, mas o restante eu realmente não sei. No canto direito, nós também vemos, rapidão aqui, o que eu acredito ser aí os materiais pra que a gente consiga upar ou mesmo liberar novas habilidades aqui nessa artesã. Galera, o primeiro upgrade mostrado foi o Corvo Assassino. Olha aí, enquanto o poder do Corvo estiver ativo, você pode realizar um assassinato aéreo nos inimigos com o RB. Isso conta como pouso, portanto, desativa o poder, desabilita, né? Aí o voo quando você executa o assassinato, desde que você esteja voando como Corvo. Meu, eu vou ser bem limpo com vocês, tá? Quando eu vi essa informação pela primeira vez, lá naquele vídeo de troféus vazados, né? Vocês se lembram? Eu achei mó estranho, cara, e comentei, tipo, ah, mano, que bizarro, né? Mas vendo o negócio acontecer, galera, não é que eu curti, cara? Mano, é sério, saca só que louco! Velho, isso é irado, isso é irado! É como eu sempre falo aqui, pessoal, esse tipo de conteúdo, ele precisa ser jogado com a mente já preparada de que o foco aqui é a mitologia nórdica contada em Valhalla. Dentro da mitologia nórdica, tudo isso faz sentido, uma vez que até mesmo o próprio Odin era um shapeshifter, né? Mas na prática, como que isso aí funciona? Pelo que eu pude entender, vejam que aqui o Odin, ele mata um Corvo, né? Ao chegar perto dele, aparecem duas opções. Podemos optar por escolher o poder do Corvo ou lutear o corpo, né? Lutear a carcaça e tal. Ele escolhe a opção poder do Corvo pra interagir, né? Suga a energia da carcaça e direciona pro slot que tá vazio, pra que aquela opção seja ativada e então ele conseguir voar. Uma vez que estejamos aí com essa habilidade, né, ativa, nos transformando em Corvo e tal, a gente vai poder explorar muito mais o mapa no sentido ali vertical, né? Existem lugares muito altos que a gente vai poder chegar de uma maneira muito mais prática. Em áreas restritas, com vários inimigos, talvez a melhor saída não seja chegar lá, rambando, enfrentando todo mundo, né? Talvez seja mais interessante usar a segunda habilidade do bracelete que foi mostrada pra gente, o poder de Muspelheim. Da mesma forma, né, que com o Corvo, ao derrotar um inimigo que tem ali, né, o símbolo pra gente poder pegar esse poder, Odin usa o bracelete e suga a energia, dessa vez escolhendo a habilidade necessária pro momento. O personagem se cobre com um manto todo encrostado de magma pra se parecer com os Muspels, de forma que, mesmo passando coladinho deles, ficamos irreconhecíveis, a famosa furtividade social. Fora isso, como eu falei pra vocês, né, um pouco atrás, essa habilidade também permite caminhar sob o magma, protegendo Odin de sofrer qualquer dano, como vocês podem ver aqui. Foi mostrado também um pouco do combate contra os Muspel, e eu adorei ver, já de cara, o efeito, né, que tem, né, do magma jorrando pra fora deles a cada ataque que o Odin investe. Sem contar que existem alguns personagens, alguns inimigos ali, bem diferentes, peculiares, que explodem ao ter contato com você. É bem legal, tá? Uma habilidade do bracelete bem interessante que foi mostrada pra mim, pra nós ali que tava vendo a sessão, é a de ressuscitar os inimigos e fazer com que eles lutem ao nosso lado. Mas antes disso, deixa eu te explicar uma coisa. Pessoal, vocês viram que alguns inimigos, né, eles possuem um símbolo sob eles, e esses símbolos significam qual poder eles podem dropar quando derrotados. Por isso, quando chegamos em alguma região, vai ser bem interessante pesquisar antes, né, que tipo de poder existe ali, pra gente já traçar uma estratégia certeira e ir direto no lugar que a gente quer pra buscar um poder específico. Bom, sabendo disso, galera, esse carinha aqui, ó, em questão, ele tem um ícone de poder de renascimento. E o procedimento é basicamente o mesmo. Chegar, sugar essa energia, esse poder, e usar através do bracelete de Odin. Vira uma lambança. É pau no gato, sem carinho e sem massagem mesmo. Eu adorei isso aqui, eu adorei isso aqui. Eu não sei se existe um limite, né, de corpos aí pra gente poder sumonar e tal, mas quando o jogo sair, com certeza a gente vai sanar essa dúvida, eu vou estar explorando, vendo se a gente pode até mesmo aumentar, né, mas pelo que eu entendi, basta chegar perto de alguns inimigos derrotados, ativar, que eles vão sair e o negócio vai ficar muito louco, sabe? Assim, galera, deixa eu explicar um lance, né, eu falei no início que eu ia estar comentando isso com vocês, então, é, vamos lá, deixa eu explicar. Até agora, né, eu tô usando a palavra poder pra... pra energia usada ali no bracelete, mas ele tem um nome específico, né, o que eu falei pra vocês. Essa energia, ela se chama Ruger, e cada vez que usamos Ruger do nosso adversário, enchemos a nossa nova barrinha do HUD. O Ruger, ele também pode ser encontrado e extraído da Yggdrasil em pontos específicos do mapa. No entanto, perceba que você precisa doar pra receber, tá? Ou seja, você doa pontos vitais e recebe poder, né, recebe Ruger pra uso do bracelete. Interessante, mecânica interessante, porque vai te pôr aí a pensar, né? Por fim, na gameplay também foi mostrado o Glod, o filho bastardo de Sutur. Metade Muspel, metade Yutun. É dito que essa criatura aí pode rasgar um humano em dois. Eu acredito que vá ser aí um desafio bem interessante no jogo, viu? Então é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. o gameplay, alguns detalhes de Dawn of Ragnarok. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloque no comentário a sua opinião a respeito. O que você gostou, o que você não gostou. Tá hypado pra ver mais. Tô muito feliz de poder estar trazendo pra vocês em primeira mão este conteúdo, né? Obrigado mais uma vez a Ubisoft Brasil pela exclusividade, pelo convite. Vocês são lindo de bonito. Beijo, tá? Siga o Leo nas redes sociais, os links todos nas descrições. E a gente vai trocando ideia em outras redes também, beleza? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!